Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui, mano, trazendo de volta aqui mais um vídeo de novidades do Free Fire, né galera? Vamos iniciar aqui hoje, dia 29 de novembro, tô gravando esse vídeo aqui de madrugada, agora são 2h30 da manhã, mano, perdi um pouco o horário aí da meia-noite, né? Que era pra tá trazendo aqui as novidades, mostrando aqui o que atualizou aqui no modo, né? E vamos então ver aqui as novidades, mano. A princípio, a loja aqui de até 90%, né? Cara, foi muito bem, a galera que tava com dúvida, foi muito bem visto o meu vídeo, muito bem visto? Ou seja, o meu vídeo foi bem divulgado, né? Graças a Deus, deu bastante views aí, o vídeo que eu mostrei aqui explicando como é que funciona essa promoção especial Black Friday, que vai até o dia 5 de dezembro, tá galera? Quem conseguiu aí 90%, mano, meus parabéns, eu infelizmente não consegui, eu acho que o meu foi 72%, então é pouco, então eu não vou comprar nada daqui, não tem nada que me interesse. A não ser essa roupa aqui, mano, que eu acho muito da hora, mas infelizmente não vai dar pra eu comprar dessa vez ainda, né mano? Quem sabe futuramente. Vamos pra frente. E aqui, mano, a pré-venda Tesouro Maldito. Enquanto isso, já deixa um like aí pra tá ajudando a gente, beleza? Vamos lá. Então, aqui mano, a recarga especial Black Friday, que vai de 29 de novembro até o dia 2 de dezembro, tá? Então ela vai de hoje até o dia 2, ou seja, até segunda-feira, pra você tá fazendo a sua recarga aí de 1 diamante pra você ganhar essa caixa de loot, 300 diamantes pra você ganhar essa skin aqui do Shiba, e 500 diamantes pra você ganhar essa skin aqui da MP5, se não me engano. Acho que é MP5, né? Então, eu fiz uma recarga aqui, mano, consegui ela, as coisas aqui, já vou estar mostrando pra vocês o detalhe dessa skin e dessa caixa de loot e todas as skins aqui, beleza? Vamos mais pra frente. Então, enquanto galera, só essas partes aqui principais. E aqui tá a skin do Shiba, como eu falei, né? Olha essa 12, mano, essa 12 é muito bonita, cara. Eu ganhei essa 12, galera, aqui no Sorte Royale, lá tentando pegar uma pedra pra eu poder pegar aquela incubadora, mano. Mas até agora eu não consegui, mas vamos lá, galera, vamos falar então, vamos entrar aqui pros detalhes do pet, mano. Aqui, ó, o pet, a skin do pet, que é o pet larva, que essa aqui, ó, é bonitinha, cara, até que é legalzinho. Eu gosto muito de usar o pet, o Shiba, por conta que a habilidade dele é o quê? Me mostrar onde está os cocumelos. E falando em pet, olha quanta ração eu ainda tenho aqui, mano. 105 rações, cara, pegando aqui nessa loja aqui e não consigo pegar, mano. Eu só pego ração. Se você tem mais do que 105, comenta aí embaixo quantas rações você tem de pet, beleza? Deixa eu mostrar outra coisa, era isso aqui. E a caixa de loot, mano? A caixa de loot também que eles estão dando lá na recarga. Deixa eu vir aqui, ó, caixa de loot. Essa caixa aqui, ó, zumbi pútrido. É um zumbi, não chega muito perto. Olha que legal, mano. Muito louquinha, né? Essa caixinha. Aqui é os olhos, aqui é um botão, um olho. É que seria o focinho, a boca, né? É como se fosse um zumbizinho, ó. Bem interessante, né? Bem legalzinha. Deixa eu mostrar ela aqui, ó. Cadê ela aqui? Cadê ela aqui? Aqui, ó. Olha que legalzinho. Bonitinha. E a outra coisa que eles deram foi a skin da MP5. Vamos ver aqui, aqui. Que é essa skin aqui, ó. Eu já estou até usando... É, não. Agora que eu vou usar ela. Essa aqui, ó. Essa é a skin que eles deram. Olha só o estado, como que é o jeito dela. Bonita, né, mano? Legalzinha. Achei, eu acho que é mais ou menos, tá? É, essa skin dessa 12, cara, eu ainda não tinha visto ela. Eu consegui pegar ela aqui no Sorte Royale, na parte da incubadora, mano. Eu vim aqui na incubadora, tá? E girei aqui e aconteceu que caiu nessa caixa aqui, ó. E aqui que me deu aquela 12, tá? Não sei qual que é o nome dessa caixa que eu já procurei lá no Arsenal e não tem ela, tá? Mas comenta aí, galera. O que você achou desse evento de recarga aqui do Free Fire? E se você vai fazer recarga, se você está esperando ansioso? Outra coisa, galera. Para quem está assistindo até agora no final, eu vou mostrar uma imagem, tá? Essa imagem aí, mostrando dois novos modos que estão para chegar no servidor avançado. Aí eu pergunto, você fez a sua inscrição no servidor avançado? Eu não sei se dá mais tempo de fazer. Deixa eu ver aqui. Se eu iria aqui em eventos, se eu iria aqui em eventos, em anúncios, estaria aqui, ó. Mas eu acho que não dá mais porque não tem mais ele aqui para fazer o registro do servidor avançado, tá? Tem alguns youtubers, cara, ensinando como você baixar o servidor avançado. E estão colocando o link do APK passado, tá? Eu vou até mostrar para vocês. Eu tenho ele aqui, ó. É esse aqui, ó. Esse aqui é o antigo, tá? Não é o novo. O novo, ele vai vir parecido com esse aqui, tá? Esse aqui é o versão antiga, tá? Então, não cai nessa daí, não, beleza? Deixa eu voltar para cá. Então, galera, é isso aí. E a imagem, cara, mostra dois novos modos, né? Que é o modo da faca laminada. Eu não estou vendo agora a imagem, mas eu estou mostrando aí para vocês, tá? É o modo de faca que é PVE. PVE, para quem sabe, é modo zumbi, é tipo aquele estilo zumbi. Então, tá para chegar esse daí. E o outro modo é esse metralhadora de bola de neve, uma coisa assim. Comenta aí embaixo o que você acha desses modos, o que você acha que vai ser, beleza? Então, é isso aí, galera. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se aparecer alguma novidade pela manhã, eu volto aqui e gravo. E vai desculpando mais uma vez. A minha voz já está quase normalizando, beleza? Então, eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. E eu fui. Fiquem todos com Deus.